Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Primeiro passo, para você poder ativar ou desativar o modo escuro, a gente vai ter que entrar no ícone de configurações. Vamos descer para baixo até a opção de tela e brilho. Aqui então já temos o modo claro e o modo escuro. Para ativar o modo escuro é só clicar aqui em cima e prontinho galera, o modo escuro já está ativado. Para poder desativar, você vai entrar nas mesmas opções, vai colocar o modo claro e pronto galera, assim de simples. Modo claro ativado e o escuro desativado. Se eu te ajudei, não esqueça do like. Se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau tchau e nos vemos no próximo vídeo. Fui!